A CIDADE NO BRASIL 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 E aí o e aí o e aí e aí e aí e aí e aí o fogo do meu e aí aqui dentro e aí a e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí tá ligado aí o oi 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 como além de marketing É a engrenagem para aqui patinando nos dentes, né? Você gosta? Eu também gosto. Aqui é o Romildinho filmando, ele está aí com o zoom dele. O André já jogou a praga. Já jogou a praga, André. Tudo que sobe, cai. Eu acho que você pode acelerar só um pouquinho. Está acelerando muito. Essa asa é boa mesmo. Folei a gente com aquele aviãozão voar, ganha uma beleza. Agora planar não plana, né? Porque está meio pesadão. Será que plana? Eu acho que plana. Olha lá, está com 40%. Ah, então não adianta mais. Sem motor ali. 40%, olha lá. Está para baixo dos 50%, bem para baixo. Já tem que parar desse plano. Ah, esse não dá, esse aí não é elétrico. Esse aí não tem jeito. Morreu, eu só quero ver só. Não, aí se planar não tem problema, ele faz o pouso na boa, né? Ficou boa velha. Olha, ele está puxando um pouquinho para baixo. Ele está subindo. Então, foi para você que tem que sair perto dos aleirão. Ah, pode ir. Vamos pôr os dois aqui. E o avião voou. Galera, esse avião que acabou de subir agora é um tipo planador combustão. Espera aí, João. Deu pau aqui. Mas está louco, viu? Espera aí. Romildo, está dando pau aí. Eu vou filmar você. Está dando pau. Pronto, João. Galera, esse avião que acabou de subir agora há pouco aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Esse avião é um tipo planador combustão, metanol. É um projeto meu que já existia a bateria. Ele passou no combustão. Ele transformou. Ele copiou. Ele roubou a fórmula. Ele roubou. Até vou entrar em processo com ele para processar ele. Tranquilo. Porque é uma patente minha. Vai pousar. Vai pousar já, Alex? Olha aí, galera. Agora filma. Não vai pousar. Filma lá, Romildo. Esse aviãozinho vai pra lá pra caramba. Olha o bicho aí. Piscina de aceleração. Olha. Quase na marcha lenta está roubando. Isso aí é aquele tipo. Andre, quase na marcha lenta. Ele é misto. Ele é isopor com coisa. Isopor com... Ele vem e ele não tirar a velocidade. É, não tirar a velocidade. Não. Ele é isopor com motor a combustão. Isopor com combustão. Isopor com combustão. É. 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 Nós não tentamos baixar a lenta, hein, Alex? Olha. Esse vai planar pra caralho. Ô, João. Ele ia baixar o trimmer aqui. Era pra morrer. Era. É. Ele tá morrendo? Não. Não baixei ainda. Eu vou filmar porque... Não. É que ele tocar no chão, você baixa. Mas não baixa naquele último carro. Ele tá emprestado. Aí eu tô fudido. Mas posso você já baixar com ele. Ih, esse motorzão aí. Eu ia fazer um furo na lata do carro. Aí eu não aguento mais. Olha, mas você pode pousar. Vai lá, viu? Pra você ter noção do que você tá fazendo. André. Vai pousar, né, André? Pode pousar, pô. Você tá bom já, André. Olha. De lá pra cá. Olha. Vai na marcha lenta. Olha que velocidade, cara. Ó, por que você não pode? Do barracão pra cá, se você acertar aquele morro lá do... Eu confundi os lados, que agora afundei mais ainda. Ó, não quebra não, Lec. Ficou bacaninha. Só que tem que regular o profundor ali. Olha lá. Olha o morro de paia lá, ó. Tá nela, Lec. Olha lá. Vem daqui, ó. Morro de paia ali, ó. Tem café na fogo no morro de paia. É. É. Ó, meu. Pode até ficar lá. Pode acontecer nada. Só vai encher o carburadorzinho de paia de café. Vem pegar fogo lá, né? É. Vem pegar fogo. Tá seco pra acelerar. Fica falar de isopor na hora que virar um fubato. Não vai ver. Não vai ficar muito não. Vai pousar, beleza. Já que só vem aquela tripa. Sozinho mesmo. A rada vem rodando. É. Um míssil. É. Tá ruim pra virar, ó. Mas é que tá muito rápido. Sai ali, Mildinho. Não dá conta, não. Já roça as engrenagens. Não, mas ele tava servo estando. Olha lá. Positiva aí. Ele já começa a cochar e vai cochando embora. É que nem um trem com o Romildo fez de PVC uma vez. Ele tacou aqui, subiu, belezinha. Aí foi ficando rápido. Nossa, tá rápido. Ô, Romildo, não vira mais, mano. Vira. Ficou tão rápido que não serve a mesma conta de virar. Não puxa mais. Fica muito machalena, não, Alex. Tem gasol pra tudinho. Ele tá parecendo o campeão do circo. Ah, se você tirar tudo, mais. Não tira tudo, não. Deixa um pouquinho pra não ficar ligado. Se tiver, você chegar no chão. Vai que ela não desce por aqui, por meio aqui? Desce aqui pelo caíbra. Melhor, não é não? Eu acho. É, por causa livre. Ô, molequim. Ô, baixei. Chama ele. Sai daí que vai deixar um avião ali. Vem pra cá. Vai caindo, sai daí. Tá caindo o avião. Fica no meio dos carros. Isso. Fica no meio dos carros. Ô, mas aí por cima, cara. Vai muito alto. Tá vindo já, João. Sai daí, João. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tem aí, tipo, uns 10% de motor. Só pra ele não morrer e vai perdendo a velocidade. Será que vai ter que desligar o motor. Aí deixa assim, ó. Deixa assim. Aí vai virando meio embargazinho. Leve ele lá. Ó a fumacinha. Ó a fumacinha, ó a fumacinha. O avião tá pegando fogo. Vai abrir mais, Alex. Pro pior que você não tá alto, cara. Tá alto demais, cara. É que tem que ir mais pro meio ali da pista. Ó, deixa ele assim e passa um raso. É só pra você poder acessar o dedo. Não desastreio não. Vem abaixo e a gente vai passar pertinho. Tem, mas tá alto, André? Não, não. Ele não vai voltar. Só pra ele poder pegar o dedo. Só pra ele poder ver o que ele vai ter que fazer. Mantenha assim. Que pau que tem. Caralho. Pra ver que você tá vindo aí. Não vai dar não, cara. Ó, eu tenho que afundar o dedo demais aqui pra fazer. Ele não... Alarga subindo. Tá bom. Esse aí plana muito, pô. Dá pra ver a currinha lá. Eu não tô nem vendo, velho. Tá, tá. Vai cair. Desacelera. Tá bom, o avião tá subindo sozinho, pô. Pode ser, velho. Tem que regular ele manual aqui. Não regula mais, velho. Ah, calma. Ih, ó. O avião tá sem CG, velho. Isso aqui vai ser uma desgraça pra pousar, hein. Tá subindo? Tá. Você tira o dedo aqui, ó lá. Ele dá luta. É, ó. Tá subindo. Isso aqui vai ser falado pra pousar, cara. Não, mas deixa cair um pouquinho. Deixa cair um pouquinho. Deixa cair um pouquinho. Sempre cair pra frente um pouquinho. E aí, já vamos começar o terço, já? De outro. Ah, velho. Vamos rezar, vamos rezar. É. Dá as mãos aí. Aí, velho. Mas você vai pousar? Vamos mexer pra pousar, então. Eu vou voar, eu não consigo. Então vem de lá pra cá, baixinho, André, né? Segura ele. Ó, o vento virou pra lá de lá. É, o vento dá pra cá. Vê que legal, ó. Ó, o avião tá bonitinho. Se eu solte ele aqui, ó o que acontece, ó. Ó, como é que sobe sozinho. Viu? O avião virou pra cá, ó. Ó, dá pra vir agora. Cara, ele não dá regular. Se entrar no subterrinho, já não dá, não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se ele tivesse... Se ele não tivesse... Deixa você arriscar. Olha lá como é que sobe, cara. Ó, isso aí vai atravessar. Cara, o avião tá subindo. Você tira o dedo do topo, ele faz assim, ó. Às vezes eu falo aí. Às vezes ele tirando o motor, matando o avião. Eu tenho medo de matar o motor lá e ele cai uma vez. É, legal. Não vai cair se ele tá subindo. O que pode acontecer se tiver muito food do CG, você matar o motor, ele faz isso aqui, ó. Cai de bunda. É, cai de bunda, ó. Aí vai puxar o mesmo. Mas você não tem outra negativa. Ó, eu posso pousar pra cá agora, né? Pode. Tá sem vento. Vai lá, Alex. Você tem noção? Eu vou daqui mesmo, João. Você vai lá os carros aqui, cara. De todo jeito ele vai atravessar. João, pega o cobertão lá. Segura o avião. Esse avião vai atravessar. O problema é que o avião... Ô, louco, tá parando, amigo. Ah, sei que pensa aqui embaixo. Vai nada, vai parar. Não, não. Vou pousar aí. Tá parando lá, ó. Tá parando. O problema é que ele tá subindo sozinho, cara. Tá loucura. Ó, eu quero, quero, quero. Segura o avião. É capaz de bater no chão e fazer assim, né? Não, avião. Eu tô achando que esse avião não vai descer. Segura ele aí, tá? Vai bater a mão na essa, hein? Eu tô achando que o avião não vai descer. Baixa mais ele. Se ele vier desligado... Esse que é o problema, mano. Ele baixar ele. Você tem que estar lutando com o avião pra baixar ele. O avião quer subir e você fica assim. Não, não, mas... Não, ele é manso. É que ele tá rápido. Se tivesse que conseguir, é provavelmente... Quem vai ter problema pra pousar é aquele bichinho ali andando lá, o quero-quero, ó. Vai atropelar o bichinho. Já matou, Léo? Ah, morreu já. Ah, então. Ah, então não vai chegar aqui, não. Ele morreu? Não, chega assim. Não, não, chega assim. Morreu já, morreu. Chega, chega. Não puxa pra trás do profundor, não. Deixa ele vindo. Deixa ele vindo. Puxa um pouquinho. Só pra acertar aí. Não, vai vim, vai vim. Vai chegar, vai chegar. Show de bola. Não chega, não chega. Tô falando que não chega. Chegava, pô. Chegava, sim. Ah, o João que pôs uruca. O João que segurou. Morou. Humildo vai lançar a asinha O Alex já tá vindo aí ó Ah é vai dar CG né Ó pouquinho combustível que tem lá Tá baixinho o combustível Ó vamos ver Ah mas tá bom É isso aí Ó o João fez uma pintura nova no avião dele Pôs umas listrinhas Umas frescurinhas aqui ó Prateadinha na podasa Tá quebrado as balsas dentro Colei tudo E você achou que ficou bom o avião Ficou Nossa Quando eu fazia o lupa a asa Até ameaçava fechar né Fechar Nossa Aqui eu pus uma pastinha aqui em cima Pra dar mais recurso Ah entendi Bem no corte da asa Embaixo tem outra pastinha Pô essa semana eu comprei uma folhona Daquela gigante lá De pasta Sabe aquela grande Eu comprei uma branca Tô fazendo duas asas daquela lá No chão de pastinha Aquela delta lá Então ficou bom mesmo né Ele não trocou a mulher A mulher dele fica lá Vamos ver de perto Não tinha essas faixas na asa Eu fiz tudo as faixas na asa As faixinhas aqui ó Azul essas asas A vermelha Azul não tinha Não tinha nada Azul brilhante nas pontas Não tinha Olha é um avião bem grande viu É um metro É um metro sessento de envergadura Só pra vocês verem a minha altura Pro pessoal do canal ver Segura a câmera apontando pra mim aqui João Só tira o dedinho aqui desse furinho Que é o microfone Pode pegar ele aqui Pode pegar Olha só pra vocês verem a altura do avião Deixa eu te segurar aqui direitinho Olha que beleza de avião Elétrico hein Elétrico Era combustão ele Era combustão Só que era ruim Era ruim a combustão É Elétrico ficou um show de aero Um esticão aqui ó Bem gigante Tá Então vamos pôr no chão De novo Vim aqui Do jeitinho Só que é um avião delicado Você tem que pegar do jeito que você pegou Entendi Se já querem já pegar aqui Essas varetinhas quebra tudo Ah sei Porque é de balsa né De balsa quebra tudo Igual o Pedro Gerson Um dia chegou e apertou Nossa Quebrou daqui até aqui Quebrou assim do meio Entendi Ah você desintelou tudo É É durex isso aí agora Não é mais aquele negócio Que vocês Não te chamam Não sei É É Igual esse aqui Aquela parbilão É Monocote Você fala É monocote Isso aqui é durequinho Ah você pôs o durequinho É Esse lado também é durequinho Esse lado aqui também é durequinho Essa faixa vermelha Então faz Quando você precisar desse durex largo Você pede pro Fábio O Fábio vai sempre lá pra São Paulo E traz Ele trouxe a semana passada Não ele trouxe pra mim também Ah ele trouxe pra você também É trouxe Eu precisei de uns pretos É um negócio né O durex largo Você põe aqui Se você não pôr um embaixo Você vê tudo lá no fundo da asa Ah entendi Ele é muito fininho né É Você vê tudo Entendi Vamos ver O João vai Vai dar partida no elétrico Olha que beleza Está aí na vertical Olha Na vertical E já dando um torque roll Olha Olha que beleza Viu galera Ficou muito legal Muito bom avião Como é que pode né Um glow virar elétrico E melhorar né É Era muito ruim no glow É Acho que o motor pesa muito né Na frente Ah não sei Ó Virar pra cá Não poda Ele atravessa a pista Virar pra cá É grandão né Ó Na vertical hein Olha o torque Bateria de 5 mil Bateria de 5 mil né João 6 mil e 400 6 mil e 400 miliampere Esc de 80 70 É Vamos ver Ele vai vir lá Dos eucaliptos Pra cá Pode vir que eu saio Se precisar Viu João Tá aí Chegando aqui ó Que beleza Que pouso Beleza Isso aí Que é pouso Meu O resto é conversa Uma pista curtinha Dessa aqui ó Vem Vem pro papai E vamos terminar O vídeo de hoje Com Com essa belezura Chegando aqui Pronto Adeus